Agora foi Finalmente Galera, eu tô falando isso porque, tipo Meu Deus, eu e o Vini aqui, velho A gente já tá tentando gravar já faz um tempo E meu Deus, tá difícil Cada hora é uma coisa E, né, pra começar bem, né, sou eu Vai começar bem mal, né Porque a gente vai morrer E espero que eu não vou, porque vocês não viram Na última partida que a gente tava tentando gravar Galera, meu Deus Eu buguei no teto e fiquei lá Até a partida acabar, galera, então Né Galera, eu já tenho que dar Já tenho que dar um aviso aqui Pra vocês deixarem o seu like E, olha, se inscreverem, porque Eu andei notando Nós andamos notando Nossa, meu português tá bala hoje, hein A gente andou notando que vocês Vêem o vídeo, mas não Se inscrevem nem dá like Tipo, dá, mas só que, sabe Tem que se inscrever e dar o like, gente Não é só ver, não Mentira que eu não peguei Calma, simba, toma Meu Deus, como eu não peguei? Ela ficou parada E os problemas da vida, né, Júlio? Toma, dei de frente com ela Se ferrou, trouxa Mano, eu já tô muito bravo, velho Eu já tô muito bravo, mano Pra começar Eu já comecei sim da besta É Começamos bem É, começamos com o pé A menos Eu só espero que a nossa partida não bugue Galera, vocês não viram Eu buguei muito Eu fiquei no teto ali Ficou toando ali Pior que a verdade A menina tá vindo salvar, é? A menina tá vindo salvar você? Nossa, mano Tem uma menina que tá tentando salvar Ah, é a outra aqui A amiga dela Manofokers in the burgers Porque eu... Ah, peguei Ah, não, peguei nada Ah, agora foi Peguei Nossa, mano Ficou tudo quieto Por que será, Júlio? Ah, eu não sei Deve ter problemas técnicos Você salvou aquela garotinha Mas eu vou te pegar, Vini Ainda vou te pegar Mas eu tô tentando pegar a outra Olha, eu ia pagar Eu não acho bom você salvar ela, Vini Porque ela está com umas circunstâncias muito estranhas Ela tá com umas coisas muito estranhas, Vini Tá brincando Pelo amor Vocês não sabem jogar, não? É Né? Uma vai morrer E a outra também Ah, que legal Eu tô sozinha Ai, que beleza, Vini Eu contra você, Vini Vamos embora Nossa, falou com você Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Meu Deus, você errou Calma aí que eu tinha achado um PC por uma sala aqui Pera lá Não, eu fiz É a do centro, né? Não Não é a do centro É uma outra aqui, ó Eu acho que você tá lá Pera lá Ah, pera aí O que é isso, Vini? João Gui, do céu O que? Eu tô tenso Ah, é mesmo? Eu tava terminando aquele conteúdo, João Gui, seu chato Você tava terminando ele? Nossa, mano Opa, Vini Nossa, mano Você conseguiu, hein? Mano, eu tô escutando um barulho, velho Meu coração Mano, tá muito tenso Por que que tá tenso, Vini? Por que será? Mano, você tá cooperando Sai daqui, João Gui Vai embora Deixa eu fazer isso com o Builder Calma aí, Vini Calma aí Eu quase morri duas vezes A morte olhou pra mim e falou Aham Sua vez Calma aí, Vini É só isso que você fala, né? Calma aí Calma aí Cara, eu quero fazer isso com o Builder Pode ir embora, por favor? Calma, Vini Calma aí É tudo a mesma coisa, cara Posso fazer esse com o Builder agora? Posso ir embora? Pode ir embora, por favor? Calma, Vini Calma Caralho Mano, tô muito tenso Eu quase morri duas vezes, cara Eu dei o Olé duas vezes Quero saber se deu um Olé duas Será que deu mesmo? Bem, você não tá aqui me olhando? Peraí, Vini A display em Hide and Seed Meu Deus do céu Sabe o que aconteceu, Vini? Mano, eu vi você, velho Aí eu falei assim Não, eu vou dar a volta ao contrário Porque ele pensa que eu acho Eu pensei assim Eu acho que ele pensou Que eu não vi ele Mas eu vi Aí eu dei a volta E te peguei de frente Eu vi, eu vi você Aí eu Nossa senhora Eu tenho que me esconder rápido Aí eu fui Aí eu E trece E fiquei assim Eu pensei que você ia passar Correndo Aí eu vi você Desculpa Nossa Vamos aqui galera Para a segunda rodada E nessa daqui Meu Deus Eu Nossa, mano Matei aqui Massacrei todo mundo Cê é louco Eu vou ir nesse mapa aqui Que eu não gosto de biblioteca não Biblioteca é o pior mapa Que já inventaram Foi mesmo Mano, cê é louco Eu não tava conseguindo Bater em você Tipo Eu tava chegando perto Mas eu acho que eu errava Eu batia tipo Sei lá Na parede Eu acho que sim Mano Porque tipo assim Eu batia na sua cabeça Mas não ia Tipo Eu acho que Alguma coisa Eu acho que eu bati um pouquinho Pro lado E por isso que não pegava em você Só que aí eu falei Não, eu tenho que acertar no ponto Uma hora Ele foi no ponto Dessa vez Não E você Ficou campeonando lá Eu quero saber Eu vou entrar Eu fui entrando em sala Em sala Até eu chegar no computador É que sabe Sabe o que que eu pensei Eu pensei assim Ah, ele deve ter entrado Nos armários Por isso que eu fiquei olhando lá Eu pensei que você Tava entrando no armário E ficando lá E ficando lá Até esperar eu sair Ah, eu falei Nossa, sai daqui Meu Deus Só do telefone E adivinha quem é a besta Ah, não A vingança nunca é Matar uma e Pou A vingança nunca é Pou Matar uma e Pou Matar uma e Pou Calma o avião Eu sei como esse mapa aqui Que é horrível Mas Esse mapa aqui Não é muito Não é muito legal Sei lá Mais ou menos Mano, que tenso Mano, que tenso Oxi Você imitando a Granny Vou cantar uma música Do Café em Nago Eu vou fugir da Granny Vou sem senhor Mano, os caras O pior é que tem dois levels baixos Os dois Que são meus parça Os levels baixos São tudo tipo Sei lá Ruim São tudo nível baixinho Vini Ai meu Deus Ai meu Deus Não, me mata Baulis Tá difícil E foi Oxe Erraram um aí Nossa Mano Né Eu tava vendo também Você tá quieto por quê Eu joguei Eu? Nada Ah, que mentira Vai tirar a menina Peraí que eu vou matar ela agora Aê Vem comigo Capinha Não Vem comigo Capinha Ó, eu salvou o cara Jogui Parabéns Valeu Agora eu salvou ela aqui Daqui a pouco eu tô indo aí Ó, o cara O cara quitou Ficou triste Ih, o cara ficou tristinho Toma Nossa, já pego Aê Duas Que Deus Ih, 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 ih Ha, ha Nossa, você me pegou ainda Eu buguei aqui, velho Na verdade, eu buguei não A minha tecla Eu, eu Cliquei errado Eu ia clicar shift Agora, se essa campeã Não me salvar Pois é, tudo vai acontecer Isso, venho pra cá Peraí que desgramado Feveres deu olé Feveres deu olé, moço Olha pra trás Eu vou te pegar Toma Menininha Que que é isso, menininha Que risada maligna É a grade Sabe a grade? Sei A grade? É a grade Ela vai morrer É, não vai dar pra salvar ela Eu não abandonei, Vini Você tem altas chances De ganhar agora, hein Agora eu compro a tudo Meu Deus Que mado Fizeram Qual? O computer? Fizeram O computer Fizeram O computer Tudo bom Nossa, lagou legal Mas já voltei Pera Onde você foi? Eu fui pro além Lega legal, né? Nossa, o Lega é mó legal Sabia? Tipo, leve Ele faz você lagar Não Não Não, né? Não Não me diga Não me diga Que ele faz isso Não me diga Campeão É o campeão Dos campeões Só lembrando que você Tem que fazer dois computers Nossa, nem me lembra disso, Vini Eu vi Eu ouvi Eu escutei Mano, minha mãe tem raiva Dessas músicas, velho Do gás Aí Você canta mais estranho Ah 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 Por quê? Ah É claro que estou Bugado Ah Ah Opa Oi, você tá onde? No mapa Ah Bugado Ah Ah Opa Tipo, então não tem funcionalidade Olha o gás Sem o gás Não Será que tem um computer aqui? E será que o JG está fazendo? Não, não tem Nossa, mano Eu larguei muito agora, hein Cê é louco Do nada Dá umas travadas E me encho Né, véi Cê é louco Chama Ubisoft Ok, meu Deus Pelo amor do Deus Ah, mano Eu desisto Eu não tô te achando E cê já fez o computer Nossa, senhora Jungui Um jantar para mim Eita Calma, Jungui Eu estou bem Bem Eu vou ficar quando você morrer Nossa, Vini Isso mesmo Ah, mano Cê deu a bola de mão Não tem que ficar mais Mano, eu tenho que achar o computador extra Ou o computer mesmo Ah, mano Bati Claro Não Não Ai, eu buguei na janela É, vou ser obrigado Pegar o computer extra Vê, tem facilite O jogo mais buraco Não, eu perdi o Jungu Ah, eu não acredito Eu perdi o Jungu Assim, tão fácil Ah, não, cara Joguei Nossa, Vini É, eu vou ser obrigado a achar o extra É, eu vou ser obrigado a achar o extra Vou ser obrigado a achar o extra Vou ser obrigado a achar o extra Ô, Vini Vini, você tá aí? Não, Jungu Calma aí Aqui eu tô na dúvida Porque agora eu já sei onde é o lugar Meu Deus Meu Deus Ô, Vini Pode falar Pode falar uma coisa Você olhou pra mim Era isso que eu ia falar Eu não te vi, que droga Mano Eu tô num lugar, velho Tô num lugar É que tipo assim Eu tô num lugar muito OP, sabe Que você fala Meu Deus Impossível Mano, será que é aquele lugar Que você tava Que você tava Pensando? Gramado Que gramado, mano Que, Vini Que, Vini Ui, Jungu Vamos brincar? Não, não vamos não Vamos brincar de pega-pega Tá comigo Ah, não, Vini Ah, mano Perdi de novo Pelo amor Deixa eu olhar aqui Nesses armários Ô, Vini Só uma dica Posso? Ok Eu tô na Casa Amarela Próxima viatura Da Polícia Militar É a dica mais óbvia que teve É o campeão Dos campeões Uhul Mano, e ainda ganhei o ponto extra Velho Meu Deus do céu Muito obrigado Salvei a pátria Eu vou terminar o vídeo por aqui, galera Porque já tem 21 minutos E aí o negócio fica muito grande Mas foi muito da hora Jogar com o Vini aqui, né moço? Né? Muito bom, né? Muito bom Aí, tipo, gente Já deixa o link aí, ó Já deixa o link Se inscreve aí E eu vou deixar o canal do Vini Na descrição deste vídeo Então, galera Foi muito da hora aqui Valeu, falou Tchau